Fala galera, você está no canal RB Computer, sejam bem-vindos ao mais novo canal de pecismo aqui da plataforma do YouTube. Já convido vocês a se inscrever no canal, dar o like caso vocês gostem do vídeo. Eu estou aqui mais uma vez com o The Callisto Protocol para a gente fazer um teste agora na RTX 2080 Super, que tem basicamente o mesmo desempenho da RTX 3060 Ti, que é uma placa que você encontra por um preço bem baratinho ali no AliExpress. Muita gente chegou a comprar essa placa por cerca de R$1.500, cara. E é um custo-benefício excelente, né? Para mim ele rivaliza com a RTX 3070 como os melhores custos-benefício que a gente tem hoje. E esse PC aqui é o PC que eu uso para fazer live stream para vocês, né? Então ele tem RTX 2080 Super, tem o Ryzen 5900X e também tem 32GB de memória 3600. A gente provavelmente não vai ter gargalo do processador e a limitação vai ser a nossa placa de vídeo. Então vamos começar aqui os testes. Não esquece de acessar a nossa loja, rbstore.net, caso você queira comprar alguma coisa no AliExpress ou na Terabyte. Tudo que tem lá é verificado pela gente, a gente recomenda. Então entra lá, se você quiser procurar pela planilha também, entra na nossa planilha. Entra no nosso grupo do Telegram, onde a gente solta promoções ali diariamente. Tem muita coisa que aparece lá que é realmente oportunidade. A gente vai começar a sortear gift card para a galera. Me segue nas outras redes sociais como o Twitter, onde você pode me xingar à vontade. E também no Instagram para você ver as fotinhos que eu posto ali diariamente. Sacanagem, quase não posto, mas me segue lá. Então pessoal, vamos lá. O PCismo está aqui já funcionando. GPU 73 graus, processador 77 graus. Eu sei que a galera vai falar, Valtar, o teu processador está muito quente, cara. O meu gabinete é um gabinete todo fechado, é o SL600M, voltado para o silêncio. E as fãs dele rodam a 800 RPM. Tem duas fãs ali no radiador, que é um Coler Master 240 ML. E também tem duas fãs ali de acho que 200 ou 140 embaixo do gabinete, que também rodam a 300 ou 400 RPM. Então ele não faz barulho nenhum. Por isso a placa esquenta muito, principalmente o processador esquenta muito. Mas não se liga nisso não. O ar-condicionado está ligado, está tudo sob controle. Então vamos lá. A GPU ali não está com o nomezinho, né? RTX 2080 Super, mas é ela. Vai estar aí na descrição, vai estar aí embaixo. O diretor vai botar tudo certinho para a gente. Os gráficos ultra, seguindo ali a mesma metodologia que a gente fez no vídeo da 3070. Tudo no ultra, tudo certinho. Retracing desligado. E a gente vai exatamente para o mesmo lugar. Mas antes disso, a gente vai rodar esse terrível benchmark do game. Vamos lá. Já dá o like aí, maluco. Talvez o diretor possa até colocar para a gente junto aqui, né? O benchmark da 30, como está na mesma qualidade, né? Da 3070 com aquela configuração, o Ryzen 2700. E da 3060 Ti, da 2080 Super, com o Ryzen 5900. Um do lado do outro para a gente ver o desempenho exato, né? O que é melhor? Um processador melhor e uma placa de vídeo pior? Ou uma placa de vídeo melhor e um processador pior? Ah, moleque. Responda aí o que você acha no comentário. Vamos lá para mim. Ambos estão funcionando, né? Depende do que você pretende fazer com esse computador, né? Se você vai querer jogar, na minha opinião, é sempre melhor você ter uma placa de vídeo melhor e um processador mais simples. No caso, um Ryzen 5600, que seria o que eu recomendo. 5700X no máximo. Ou Intel, né? 12400, 13600. Processador de 12ª e 13ª geração. É lógico. Os mais antigos também, 10ª geração, 11ª, 9ª geração. Todos eles servem muito bem para você jogar. Inclusive, os Ryzen também. Mas eu sempre recomendo um processador mais simples e uma placa de vídeo melhor. Economiza no processador, economiza na placa-mãe, pegando sempre uma B550, por exemplo. Uma B660, no caso da Intel. E gasta mais com a placa de vídeo do que, no caso, com componentes que não vão dar tanta diferença para você jogar. Então, vamos lá. Feito aqui o benchmark, vamos lá para a parte que a gente estava. A gente pode até botar depois mais para frente aqui, que a gente avançou na campanha ontem. Se você não está seguindo as lives, canal aí, lives do Baltar. Pô, o jogo está muito maneiro, cara. Estou gostando muito desse jogo aqui. Muito, muito, muito. Recomendo muito. Principalmente se você gosta dessa atmosfera mais sombria. Aqui eu lembro que o 2.700, que ele estava rodando praticamente sem overclocking. O 2.700, você consegue puxar ele até 3.800, 3.900, 4 GHz e ele fica tranquilo. Você consegue rodar ele aí tranquilamente. Nesse clock, o meu estava rodando sem overclocking. Aqui também, o CPU sem overclocking está 1% de uso e a placa de vídeo 98%. E o desempenho aqui, eu lembro, da 3070 era melhor. Quando a gente virava ali, ok. E também a 2080 super, tanto ela quanto a 3070, quanto a 3060. E dá para você fazer um overclockzinho ali. Vamos ver se vai dar stuttering. Deixa eu carregar aqui meu armão. O jogo está rodando, embora não esteja cravado ali os 60, né? Está rodando lindamente, cara. E aqui a gente está no modo FSR com o modo qualidade. A gente pode voltar lá e botar no modo equilibrado para ver como vai ficar. É um bom teste aqui, já que ela não cravou os 60 quadros aqui. Aqui, quedas, né? Quando a gente olha para a luz. Tem algumas partes do jogo que são bastante pesadas também. Ontem jogando com a 3080 TI. Eu cheguei em algumas partes que o jogo pesou. Mas também eu estou jogando em 4K, né? E no Ultra. Eu vou até diminuir um pouquinho para o equilibrado. Porque não dá tanta diferença assim no 4K. E algumas partes pesou. Teve uma parte lá que a gente foi numa ponte. Eu cheguei a não salver lá, né? Até porque a gente estabeleceu essa parte aqui como o nosso benchmark. E para todos os testes ficarem iguais, né? Vamos lá. Vai vir os bichinhos aqui. Espero que eu não morra no bank. 44, 43. Matei o bicho para a gente poder bankar aqui em paz. Então caiu ali para 40 e pouco, né? Essa parte aqui é bem pesada. Vem 3 bichos. A temperatura ali, como eu falei, do processador muito alta. A placa de vídeo também é bem alta. A placa de vídeo 98%. Bom, como ficou aqui em 1440p, ficou pesado, né? Óbvio. Na minha opinião, dá para jogar tranquilamente. Mas vamos botar o FSR no equilibrado. Beleza? Vamos lá então para o menu. Vamos lá. FSR de qualidade para equilibrado. Aplicar. Vamos lá voltar para o mesmo lugar. Bom, voltamos aqui. Dá para ver que o desempenho aumentou um pouquinho. Aqui a gente estava fazendo 50 e pouco. Vamos virar para lá. Aumenta um tiquinho, né? Vamos ver se ele vai ficar um pouquinho mais estável. Lembrando que ainda tem o modo desempenho. Dá para você botar ainda o modo desempenho ali. Caso você não queira abrir mão da qualidade gráfica, né? No caso. Caso você não queira abrir mão da... Dos detalhes gráficos. Você pode botar lá no desempenho. Essa parte aqui tem um fog, ó. Tem uma... Tem tipo uma névoa aqui. Essa fumaça aqui, ó. A luz aqui. É bem pesada, né? Está realmente pesando muito aqui para... Para a 2080 Super. Lembrando que... A 3060 Ti. Ela tem um desempenho... Melhor do que a 2080 Super, né? Ela é um pouquinho melhor... Que a 2080 Super. Por isso que a gente não recomenda que vocês comprem as placas... Por exemplo. Se aparecer lá uma 2080 Super. A gente recomenda que você pegue a 3060 Ti. Então, ó. Continuou. Caindo. Não deu tanta diferença para o modo qualidade. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar lá no modo desempenho. Vamos botar no desempenho então para ver como vai ficar. Isso a gente nota, é claro. Diferença gráfica. Pronto. Equilibrado para desempenho. Vamos lá. Então, vamos lá. Já que a limitação é exclusivamente... Da placa de vídeo. Nesse caso aqui, ó. A gente vê que... Quando olha para cá, filho. É foda. Quando olha para cá, cai o quadro doidamente, né? Todas ficaram a mesma coisa ali. 55. Mas quando você vem para cá, ó. O desempenho... É um pouquinho melhor. Deixa eu desligar aqui o afterburner. Tu consegue notar ali os serrilhados nas laterais e tal, mas... Sei lá. Praticamente a mesma coisa, né? O que pesa ali mesmo é a... O que é isso? O cara apanhou. O que pesa ali mesmo é essa parte da iluminação aqui. A gente pode depois botar o jogo em vez de estar no ultra, botar no médio ali, né? Para a gente ver se dá muita diferença gráfica. Botar no modo qualidade, 1440p no médio. Eu acredito que vai fazer 64. Se botar no médio, pode misturar ali, é claro. Lembrando que a sombra do jogo é o mais pesado. A sombra do jogo é o mais pesado. Se a gente botar talvez tudo no máximo aqui e a sombra no médio, vai pesar. E eu não vou nem testar o raytracing aqui, cara. Porque vai ficar doideira, né? Ah, não. É uma boa testar o raytracing, sim. Vamos testar o raytracing. Porque a gente viu que o uso da GPU caiu muito quando a gente testou o raytracing com o outro processador. Vamos ver agora o que vai acontecer aqui. Vamos botar aqui o raytracing. Eu vou deixar aqui no equilibrado mesmo. E vamos ligar o raytracing. A raytracing, vamos ligar no máximo, né? Igual a outra. No máximo. Certinho. Beleza. Vamos ver se vai ter gargaleixão ali da placa de vídeo com esse processador. Tudo bem que a placa de vídeo é diferente, né? Mas serve como teste. Bom. O processador não gargala. E eu acho que o desempenho fica muito próximo, né? Se o diretor puder botar aí um do lado do outro, Pra gente, eu acho que o desempenho fica muito próximo Por conta do gargalo. Então, o gargalo aqui no caso do raytracing é... Faz realmente diferença, né? O jogo crashou quando eu botei o raytracing na Unreal. Ok, vamos voltar pro teste. Então, pessoal. Voltando aqui. A gente teve um crash, né? Quando eu liguei o raytracing. Eu não jogo nesse PC, né? Então, não sei se pode ser alguma coisa de estabilidade da memória. O processador não é. Ou pode ter sido raytracing com a Unreal. Não sei. No outro processador de teste, né? No computador de teste, no 2700. A gente não teve nenhum travamento com a 243070. E esse aqui travou, né? Eu lembro que eu zerei o Call of Duty em live, streamando com a galera. Não teve nenhum travamento. Travou. Tá aí pra vocês que travou. E agora a gente voltou aqui na outra parte, né? Pra gente fazer o nosso encerramento aqui. As considerações finais. 1440p. Ultra. E o FSR em modo qualidade. Vamos sair aqui, né? Essa parte aqui também é uma das mais pesadas do jogo. A gente passou por aqui na 3070 também. Se o diretor quiser botar aí como tá tudo igual. Um do lado do outro. Né? Um PC do lado do outro. Bota lá 2700. Ryzen com a memória mais simples. Né? E aqui o... O 5900. Pra ver, né? Porque eu acredito que muita gente tenha dúvida. Sobre isso também. Muita gente me pergunta. Pô, bota o como processador melhor. Tem uma placa de vídeo pior. Tem muita gente que gasta muito dinheiro em placa-mãe. Né? Tem um vídeo lá no meu outro canal. Que é... Não gasta tanto dinheiro com placa-mãe. A gente pode até repostar esse vídeo aqui. Porque é um vídeo muito interessante. Muito atual. Que vale a pena... Você assistir até hoje, né? Como eu sempre digo. Não vale a pena você gastar muita grana com placa-mãe. Então economiza aí placa-mãe. O processador não precisa ser o mais absurdo de todos. Porra, vai me matar no banque não, cara. Então aqui os quadros... Caem bastante. Né? Porque é a parte mais pesada do jogo. E... Bom... 1440p, tudo no máximo. O jogo fica beirando ali... Os 60 quadros. Na 2080 Super. Com o Ryzen 5 900. Aqui... Bom... Basicamente é o desempenho da... Da 2080 Super. Com a 3060 Ti, né? Nada ali tá influenciando. Pro processador não tá influenciando. Esse aqui seria o desempenho... É... Cru da placa. E... Ela aguenta ali... 1440p. Muitas vezes passa dos 60 quadros. Mas fica geralmente beirando ali... Quando tem... As quedas. Algumas quedas pra... Pra 40 quadros. E... Você pode... É claro... Contornar isso de uma forma bem simples, né? Você pode diminuir ali a sombra do jogo. Que é muito pesado. É... Você pode diminuir a resolução. Você pode botar lá em modo desempenho. Todos eles você vai ter uma performance tranquila. Porque a 3060 Ti ainda é uma placa muito interessante. Roda praticamente todos os jogos em 1440p. É... Hoje em dia com as facilidades de você ter FSR, DLSS. Talvez mais pra frente aí só tem um DLSS nesse jogo aqui. Então acredito que você não vai ter tanto problema. É... Se você tá em dúvida entre a 3060 Ti... E a 3070... Dependendo do preço, da diferença. Eu acho que vale a pena você pegar a 3070. Né? Porque a gente sabe que o PCista é... Pô... Tipo assim... Se o cara tiver em dúvida entre a 3070 e a 3080... Pega a 3080. Porque eu tenho certeza que o cara vai comprar a 3070... Depois ele vai vender e vai comprar a 3080. Ele vai perder dinheiro duas vezes. Então... Eu sempre recomendo que se você tá em dúvida entre duas... Pega a melhor. Pega aquela que é um pouquinho melhor. Principalmente se a diferença de preço for pequena. Né? Entre a 3060 Ti e a 3070... A diferença de preço é pequena. Agora a 3070 pra 3080... É uma diferença maior. Agora se o cara quer 3080 e 3080 Ti... A diferença vai diminuindo um pouquinho. 3070 pra 3070 Ti. O 3070 Ti pra 3080... A diferença é sempre bem pequenininha. Então pessoal... Eu acho que nesse vídeo aqui deu pra gente tirar... É... Algumas dúvidas. Né? Principalmente sobre o desempenho da 3060 Ti... Da 2080 Super. E também sobre... O que vale mais a pena você fazer. Né? Economizar no processador... Ali deu uma queda doida, né? 30 quadros. Por que que tá assim? É estranho isso aqui, né? É estranho. O que que aconteceu aqui, filho? Bugre? Bugre do milênio? Vamos lá. Até o menu ficou pesado. Alguma coisa aconteceu de estranho aqui. Vou tentar mudar a resolução aqui. Pra ver se dá tipo um reset. Vamos lá. Agora vamos voltar pro 1440p. Resolvendo os problemas de pesismo aqui ao vivo, hein? Vamos lá. Resolveu. Não sei o que aconteceu. Né? Vamos fazer aqui o mesmo... Percorrer o mesmo caminho. Então deu pra tirar dúvida... Né? Sobre o que vale mais a pena. Se é você economizar no processador... Economizar na placa-mãe. Né? Ou você economizar na placa de vídeo. Eu sempre recomendo você... Compre um processador um pouquinho mais simples. Compre uma placa-mãe B550. Né? Não compra a X570. Se você for comprar a plataforma mais nova do Ryzen... Não vai comprar... É... 670... 670 Xtended. Vai comprar uma B650. No caso da Intel... A mesma coisa. Você vai economizar ali na placa-mãe. Comprar uma placa-mãe mais simples. Não precisa ficar se ligando em... Placa-mãe pro overclock. Processador pro overclock. Memória super rápida. Você vai comprar a memória ali... A DDR... Se for o mesmo preço... A DDR... É... 3200... 3600... Você pega ali a 3600... Hoje em dia já... Nas placas mais novas... É... Já funciona tranquilo. Então... Você vai ali... É... É... Economizando. Vendo o que é mais viável pra você. Que eu tenho certeza que com a ajuda... Aqui da... Da planilha... Dos vídeos do canal... Você vai conseguir montar um sistema pra você... Que você vai ficar... Satisfeito. Beleza? Eu nunca recomendo que você gaste dinheiro com tranqueiras. Tem muita coisa aí... Muita gente recomendando tranqueira. Que embora a galera... É... Não reclame, né? Eu... São coisas que eu não compraria pra mim. Então pessoal... O próximo teste pra não encher o saco de vocês... Vai ser na... RX 6600 XT. Pra gente ver como o jogo tá rodando... Nas placas... Da AMD. Eu espero que vocês tenham gostado. Entra lá no site... RBHistory.net... Pra... Caso você queira procurar alguma coisa... Pra você fazer suas compras... Terabyte Shop... Parceira do canal... Amazon... Tem um link aí... Se você for comprar alguma coisa na Amazon... GVG Mall... Me segue em todos os outros canais... Me segue no Instagram... No Twitter... Onde você pode me xingar... A vontade... No Instagram você pode mandar... As perguntas... Vira pra mim lá na Twitch... Acompanha as lives no canal... Lives do Baltar... E também... Na... Twitch.tv barra louco Baltar... E é isso aí... Obrigado pela atenção de vocês... Obrigado por se inscrever no canal... Dá o like aí... Se você se esqueceu... De dar... E... De dar o like... E compartilha aí... Na comunidade de pecismo... Lá do submundo... Que eu sei que você... Acessa... Beleza? Tamo junto é nós... Um grande abraço... E até a próxima... Fui... Um grande abraço... Um grande abraço... Tchau.